Uma pesquisa feita recentemente em São Paulo apontou que o metal cobre é tão eficiente quanto o álcool em gel no combate ao coronavírus. Uma empresa brasileira fabricou um adesivo à base desse material que pode ser aplicado em corrimões, interruptores e nos puxadores. Interessante, muitos estabelecimentos já estão utilizando isso como forma de prevenção ao coronavírus. No corrimão do consultório, uma cor acastanhada chama a atenção. É a mesma do interruptor e de partes do equipamento do dentista. Na padaria, olha aí também, na catraca e no puxador da geladeira. A preocupação existe, o meu cliente tem que entrar aqui e sentir confiança em vinho na padaria. Além da boca e do nariz, o cliente, o cidadão entra e pega tudo na mão. O material é o cobre, metal nobre que tem propriedades bactericidas conhecidas desde a antiguidade. De acordo com o laudo do teste de atividade antiviral realizado em laboratório da Universidade de São Paulo, o cobre foi capaz de eliminar 77,3% do SARS-CoV-2 em menos de 2 minutos, 95,4% em 10 minutos e mais de 99% em 30 minutos. O resultado faz do cobre quase tão eficiente contra o coronavírus quanto o álcool em gel. Contra o coronavírus e também não é só para esse momento, né? Na verdade, é para todos os momentos daqui para frente, né? Porque é uma película que vai revestir uma superfície que pode ser contaminada por vírus, bactérias e fungos também, né? A empresa do Felipe produz películas de cobre. Ele teve a ideia de investir neste formato assim que a doença surgiu no início do ano. Começou em fevereiro, que alguns amigos me contataram lá de Singapura, no caso, em questão do coronavírus, falaram para eu já me prevenir e saber de algumas coisas que estavam acontecendo. Em uma das discussões eu acabei sabendo do poder antimicrobiano do cobre. A película tem 0,06 milímetros de espessura. É bem fininha e maleável. Ela dobra e é autoadesiva também. É só destacar aqui e colar onde quiser. Ela se adapta a qualquer superfície. Além de hospitais, lojas, academias e transporte público, as películas podem ser usadas dentro de casa. É só recortar e colar. O preço sai bem mais em conta do que os tradicionais banhos de cobre. As lâminas de cobre são mais uma novidade criada no Brasil contra o coronavírus. Assim como as máscaras com micropartículas de prata, as capas com fios de poliamida e os raios ultravioletas. Essas novas tecnologias são mais um item de segurança. Elas não substituem os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde.